Dani, vi você falando que as frutas não são recomendadas. Por quê? Calma lá, calma lá. Eu não tô demonizando as frutas. Mas você precisa entender que fruta também tem bastante carboidrato, porque ela tem muita frutose. Não é à toa que quando você começa a comer fruta, você também tem compulsão por fruta. Vamos começar a observar e a entender a fisiologia do negócio. Então, assim, o consumo de frutas com a enxaqueca vai depender do teu nível de dor e de quantas crises você tem por mês. E também do quão rápido você quer melhorar. Ou seja, se você quer melhorar rápido em menos tempo, você precisa pensar a respeito do consumo das frutas. Então, assim, uma pessoa que tem 5 dias do mês com dor, ela até pode tolerar e consumir frutas normalmente. Mas uma pessoa que tem dor crônica diária, né, dor todo dia, é melhor não consumir, porque precisa baixar mais a insulina. A insulina dessa pessoa deve estar muito alta. O desequilíbrio neuroquímico dessa pessoa tá gigantesco. Então, a gente tem que fazer um tratamento de choque. Abacate e coco são frutas que quase não têm carboidrato. Então, são permitidos. Se você tem pouca ou se você tem muita. Tá? Então, abacate e coco tá na lista de frutas que você pode comer sem neura. Tem nada de carboidrato. Então, você precisa entender que quem tem enxaqueca crônica, geralmente tem grande resistência à insulina. Ou seja, abusou a vida inteira dos maus carboidratos. E se quer desinflamar mais rápido, até as frutas entram na jogada. E suco de fruta é pior que fruta. Porque você extrai ainda mais o açúcar da fruta. Não tem fruta nenhuma. É uma bomba de glicose, uma bomba de insulina. Tá? Mas, isso não significa que você vai ficar sem fruta. Porque a gente acha, por exemplo, que tomate é um legume. Que tomate é salada. Não, tomate é fruta. E tomate tem pouquíssimo carboidrato. Pimentão é uma fruta. Beringela é uma fruta. Pepino, abobrinha. Todas são frutas. E você pode comer livremente. Porque tem pouco carboidrato. Entendeu? Então, assim. Também, a questão do tempo. Se você quer resultado mais rápido, tira as frutas. Né? Se você quiser caminhar mais rápido tirando as frutas, isso não tem problema nenhum. Nutricionalmente falando, comendo carne, legumes, folhas. Né? Não tem nada na fruta. Não tem nada na salada que não tenha nesses alimentos. Você pode ficar tranquilo. Muito prazer. Eu vou passar. E aí, eu vou passar.